Em termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 6, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Inácio Franco e outros, que dá nova redação ao caput do artigo 13 da Constituição do Estado. Designado o relator da presente PEC, passo a emitir, no meu parecer, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, tendo como primeiro signatário o deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe da nova redação ao caput do artigo 13 da Constituição do Estado. Publicada no Diário Legislativo, de 14 de fevereiro de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e a essa comissão especial. A primeira comissão concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma da proposta original. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto do artigo 201, inciso I do Regimento Interno. A proposta confere nova redação ao caput do artigo 13 da Constituição do Estado, a fim de inserir a sustentabilidade como um dos princípios da administração pública. A matéria já tramitou na legislatura passada, por meio da proposta de emenda à Constituição número 23 de 2015, tendo recebido parecer favorável da comissão especial em primeiro turno. Observa-se que o princípio da sustentabilidade é norma de conteúdo aberto, apto a absorver as demandas sociais que se transmudam no curso da história, assim como o conhecimento técnico e científico que evolui em decorrência do progresso social. Deslumbra-se, então, a relevância dos princípios para o universo jurídico e político, na medida em que propiciam condições para que o sistema normativo se rearranje em face das novas necessidades humanas, sem que seja preciso realizar alteração formal no ordenamento jurídico. Do princípio da sustentabilidade se extrai o compromisso do Estado e da sociedade com o futuro melhor, com a preservação da vida em todas as suas formas de manifestação. Hoje a preocupação com a preservação do meio ambiente ganha relevância imensurável, sobretudo diante das tragédias ambientais que amedrontam o grupo social. Ademais, concordamos com a Comissão de Constituição e Justiça, que em seu parecer para o primeiro turno da matéria, se manifestou que, aspas, embora já se possa dizer que a sustentabilidade é princípio geral de direito, acobertado de modo implícito ou quase explícito na Constituição da República, especialmente na cabeça do artigo 225 e, consequentemente, aplicável às administrações públicas de todo o país, sua inserção no artigo 13 da Carta Política Estadual reforça sua incidência na seara das atividades administrativas do Estado, as quais se manifestam em todos os níveis de poder. Ante o exposto, somos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2019, em primeiro turno, na forma original. Esse o teor do parecer e submeto à discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação ou parecer. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer, queiram permanecer como se encontram os contrários manifestem-se ao microfone. Não havendo manifestação, agradeço aos deputados Zé Guilherme e Fernando Pacheco pela presença, pela aprovação do parecer e, assim, considero cumprida a finalidade da reunião, agradeço reiteradamente a presença de todos.